A predestinação do encantamento e de jardias de Vasconcelos Agora despertaram as nossas memórias Lá fora chove e faz a beleza das flores O barco que nos levou para o outro lado do mar Enfim, o tempo tocou a mais bela canção Você, a grandiosidade da minha contemplação Choram os versos emocionando nossos sonhos Finalmente o instante chegou A vida substanciou a mais doce recordação Agora compreendemos o destino do silêncio A felicidade será desatada entre nossas proposições A inexorível escolha Enxergamos o caminho O qual foi percorrido Posso lhe dizer De onde venho Quem sou A proporção Que o amor tomou Encontramos Na substancialidade Dos nossos Seres Revelou a ti O que tenho dentro do meu substrato Como foi construído A minha cognição O que tenho no peito Qual as razões De você ser As minhas emoções Venho do ar Trago no corpo A vossa expiração No entanto Sou A sua Saturação Você A oxigenação Do meu sangue Sou A cor Do vosso rosto A doçura Inefável Dos seus lábios Você É o esplendor Do meu afeto Então Me entenda Desci a terra Como uma nave Sei que sou Incomparável Ao vosso passado Entretanto Sou O seu sonho Apolíneo Saltam os passos As sobras Das sombras A mais bela Contemplação Ao brilho Da vossa Serapicidade Refrita Refrita A exuberante Paixão A vossa A vossa Dignificação Agora você sabe Qual foi O meu Caminho Distante Do reflexo Do tempo Mostro Os sinais Que o amor Deixou Conto Como ficou O coração Quando não Esperava O sol Brilhou No infinito O azul Ficou Cheio De hidrogênio Deste modo O vosso Sorriso Encandeceu O meu Destino Falou tudo Porque sou A vossa Essência O brilho Da minha Existência Eu sou A chave Você é O portão A residência É o vosso Ser Eu sou O que você Precisa ter Sendo você O meu ser Assim sendo Sou O vosso Fluido Você é O meu Encantamento Sou A vossa Sorte Sinto Que sou A sua Felicidade Você é O meu Templo Sagrado E de Jardias De Vasconcelos A Mitchell A我覺得 A A Cent�� A Amém.